Bem, boa tarde a todos, desde já nossos agradecimentos à revista Minérios pela apresentação do nosso projeto e, claro, também agradecer à Mineração Paragominas pela oportunidade no estágio. Bom, o trabalho tem como título Parâmetros Ideais para Rebaixo de Acesso. Aqui tem algumas informações básicas do trabalho, foi desenvolvido na planta da Mineração Paragominas, na área de operação de mina. Esse trabalho foi meu projeto de estágio durante o ano de 2022 e aqui tem alguns membros da equipe, eu como estagiário do planejamento de mina, o Arlisson Rocha, Luciana Maia, engenheira de planejamento, ela que foi minha tutora durante esse ano, no momento ela já não está mais na Hidro, Anderson Rocha, Roberto Adonis, Cristóvão e Delvan, todos da equipe do planejamento de mina. Por aqui. Amém. Bom, dando continuidade. Amém. Você consegue passar no manual aí? Obrigado. 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 Coloca a cronome para ele. Ok. Pode? Bom. Vamos lá. Retornando. Boa tarde a todos, pessoal. Bom. Desde já, nossos agradecimentos à Revista Minérias, pela oportunidade de estar apresentando o nosso projeto. Meus agradecimentos também à Hidro, Mineração Paragominas, pela oportunidade do estágio. O trabalho tem como título Parâmetros Ideais para Rebaixo de Acesso. Algumas informações básicas do trabalho. O trabalho foi desenvolvido na Mineração Paragominas, na área de operação de mina. E esse trabalho foi meu projeto de estágio durante o ano 2022. Alguns membros da equipe, eu, o Arson Rocha, como estagiário do planejamento de mina. Luciana Maia, também engenheira do planejamento, e ela foi minha tutora durante o ano 2022. Temos o Anderson Rocha, Roberto Adonis, Cristóvão e Delvan, que foram parte também da equipe. Todos são da equipe da operação de mina. Bom, o nosso método de lavra utilizado na mineração Paragominas, o método de lavra em tiras. A gente pode observar na apresentação uma das nossas tiras, que é a nossa frente de lavra. E, interligando essa nossa frente de lavra, temos ali o nosso acesso para onde é feito o transporte do minério. Um dos grandes desafios da mina é realmente ter um controle, uma boa gestão das águas superficiais. Do contrário, quando a gente não consegue ter uma boa gestão, a gente pode ter ali as nossas frentes de lavras comprometidas em alguns momentos. Bom, e para evitar que esses problemas venham a acontecer, hoje a gente tem o que a gente chama de plano de fristura de mina. Então, o que seria esse plano de fristura de mina? Isso é um composto de atividades que são desenvolvidas no período do verão para preparar a mina para o período do inverno. Então, o objetivo central realmente do plano de fristura é estruturar a mina durante o período do verão para que, durante o inverno, a gente possa trabalhar nas melhores condições. Bom, e uma dessas atividades do plano de fristura de mina chama-se rebaixo de acesso, onde foi feito esse trabalho, onde foi feita a melhoria. Então, o que seria esse rebaixo de acesso? Ele é um tipo de decapeamento que a gente realiza para que possamos avançar nossos acessos operacionais da mina. Esse acesso se dá entre as tiras ainda em situ, por conta que a gente faz esse avanço em todos os acessos da mina até o limite da tira planejada para o final do próximo inverno. Essa atividade é realizada com escavadeira e caminhão grande porte. Um dos principais objetivos desse avanço já é deixar uma área preparada para a gente poder confeccionar o acesso com a nossa azuleira de proteção e, principalmente, deixar uma área já de drenagem nas laterais para durante o período do inverno a gente não ter transtornos. Bom, mas atualmente o parâmetro, digamos, geométrico para esse rebaixo de acesso ele segue um único padrão, que é esses 60 metros no topo, na superfície, e 40 metros na base. Qual seria a consequência disso? O platô tem uma oscilação na variação da camada de estéreo. Chega aqui embaixo, 4 metros, os menores até 20 metros o máximo de espessura de estéreo. Qual é o problema? Nos locais em que a gente tem uma espessura de estéreo alta, essa abertura do rebaixo de acesso, com esses 60 metros no topo, 40 metros na base, ele não é suficiente para manter a área de drenagem livre. Então, quando é feito o decapeamento dessas tiras, como foi mostrado, aquela tira em situ, esse material naturalmente vai procurar um local para se acomodar. O ideal é que seja no depósito de estéreo logo à frente. No entanto, devido a esse ser um volume alto, ele acaba invadindo as áreas de drenagem, como está destacado em vermelho na apresentação. Aí o que entra aqui? O retrabalho, porque agora a gente precisa retornar com escavadeira e caminhão grande poste para desobstruir essas áreas. Então, a gente precisa retirar a escavadeira e caminhão grande poste nas suas áreas produtivas, retornar para essa área, que já foi movimentada com tratores D11, mas devido ao rebaixo de acesso, não ter uma área suficiente, acabou obstruindo essas áreas. E na tentativa de minimizar esse impacto em campo, os operadores fazem um movimento com o trator, que é tentar aliviar esse acúmulo de material na drenagem, que é movimentar o trator para o centro do depósito, no sentido oposto à drenagem, como mostra a imagem destacada embaixo. Qual a questão disso? Você está forçando mais um lado do trator, que sempre o ideal é trabalhar em linha reta, principalmente o trator grande poste. E a outra questão é que você aumenta a DMT. A outra questão é que você elimina a possibilidade de ter um segundo trator, onde tem aquele xzinho ali, que sempre os tratores trabalham em conjunto, dois, três tratores, um do lado do outro. Nesse caso, você elimina a possibilidade de ter esse segundo trator. Bom, então, o que foi feito? A gente seguia aquele único padrão, aquele 60, 40, e a gente observou que não era o suficiente. Então, a partir dessa análise, agora é levada em consideração a espessura de estéreo em cada acesso. A partir do momento que a gente tem, leva em consideração a espessura estéreo, a gente consegue delimitar, consegue fazer uma cubagem e você consegue ter uma ideia de qual é o volume de material que vai ser escavado em cada tira. De acordo com esse volume que vai ser movimentado, a gente consegue ter uma delimitação de qual é a área necessária para comportar esse material. Com isso, quanto maior a espessura de estéreo, maior vai ser esse avanço do depósito nessas áreas. Com isso, a gente precisa largar realmente o rebaixo de acesso. Então, quanto maior a espessura de estéreo, mais largo realmente vai ser esse rebaixo de acesso. Então, para esse trabalho, foi levado em consideração a espessura de estéreo de 4 até 20 metros. Como resultado, a gente observou que a gente encontrou parâmetros que se adequam realmente às condições da mina. Então, só para você ter uma ideia, para a espessura de estéreo de 4 a 8 metros de espessura, a gente precisa de um rebaixo, uma largura de rebaixo que seria de 64 metros ali no topo, na superfície, 52 metros na base. Outro caso, rebaixo com a espessura de estéreo acima de 8 metros até 12 metros, a gente precisaria de uma largura de 82 metros na superfície, no topo, e 64 metros na base. Esses são os principais casos que tem na mina, só que o trabalho foi variando de 4 até 20 metros, então foi encontrado novo, mais parâmetros. E esses aqui são os que se adequam à característica da mina e é para a gente justamente evitar aquele retrabalho. A partir do momento que você aumenta essa largura do rebaixo, a gente evita que a área de drenagem agora seja impactada. Com isso, a gente vai conseguir ter uma redução na movimentação de estéreo em relação a 2023 a 2024. Como a gente pode observar, no caso atual, a gente teria realmente um rebaixo de acesso com volume menor por conta que ele tem uma largura menor. No entanto, depois eu teria que fazer um retrabalho de mais de 3 milhões de metros cúbicos. Nesses 3 milhões de metros cúbicos, aqui eu tenho movimentação, portanto, com o trator, D11, que já teria movimentado, e depois eu iria voltar para movimentar com a escavadeira e caminhão grande poste. A partir do momento que eu amplio esse rebaixo de acesso, eu faço isso só com a escavadeira e caminhão grande poste. Claro, com isso, a gente consegue ter redução de horas de equipamento, que seria a nossa redução de trabalho. E, claro, aqui a gente tem uma projeção, dados reais, uma projeção das atividades de 2023 a 2024, a gente teria uma redução em torno de 22% de custos com a dificuldade de rebaixo de acesso. Bom, esses foram os principais resultados do trabalho e agradecemos a todos. Muito obrigado. Aplausos Obrigada.